Salve, doidones, beleza? Tá começando aqui mais um vídeozão brabo, beleza? E, manitos, acabei de iniciar aqui uma partida ranqueada pra ver se a gente vai tá conseguindo jogar bem espelhando a tela do meu tablet ali para o monitor de 27 polegadas, velho. Ficou uma telona gigante, beleza? E se você quiser que eu traga um vídeo aí jogando no meu tablet, tipo, espelhando o tablet para um projetor, mano. Velho, eu acho que vai ficar realmente um vídeo bem diferenciado e tá caindo muita gente aqui, velho. É muita gente mesmo, tá? Deixa eu tá pegando essa arma aqui. Com certeza eu vou morrer, rapaziada. Jogando pela primeira vez aqui. Vocês acham que eu não vou morrer? Mano, consegui uma kill. Não sei como, mas eu consegui uma kill. E acabei morrendo, mano. Que é isso? Que asavo. Vamos lá, que eu já tô caindo de volta. É, tô caindo com uma pistola, então eu acho que eu vou cair, mano, lá pra baixo. Porque se eu conseguir pegar esse barracão aqui, vai dar bom depois quando a gente for subir pra cima novamente, beleza? Tá caindo um carinha ali, ó. Caraca, rapaziada. Não sei se eu já caio pra matar ele, tá ligado? Bora lá, vou tentar matar ele de pistola, rapaziada. Vamos ver se vai dar bom aí. É. O capa não subiu. Ele já deve tá com arma. Boa, rapaziada. Que é isso? Mano, ele tava de pistola ainda. Então tá quebrando esse barracão aqui pra gente poder tá entrando e ficar com um lutezinho bom. Será que o suco destrói? Destrói, ainda bem. Vamos lá, deixa eu ver. Tá pegando aqui essa arminha. Deixa eu ver o que tem mais por aqui. Arma de plasma. Não gosto muito não, meu parceiro. Caraca, só tem essas armas aqui mesmo. A gente vai ter que jogar com ela, rapaziada. Barracão não tá 100% bom não, mas dá pra jogar, né? Dá uma luteadinha aqui, rapaziada. E já já vou subir lá pra pique de novo. Porque, com certeza, tem muita gente... Ixi, tem cara... Tem a cara tirando em mim, doidão. Que é isso? É muito ruim jogar sem fone de ouvido, mano. Esse cara tava tirando em mim faz tempo e eu não vi. Boa, matei ele ali no peito. Infelizmente, ainda não peguei nenhuma arminha. Pegar essas paradas grátis aqui. Muito brabo jogar nessa telona, velho. Muito brabo mesmo. O que um mobilador não faz, né? Muita gente desmerece o mobilador. Fala que é ruim. Fala que é isso. Fala que é aquele outro. Muita gente dá pau nos mobiladores. Fala cada coisa com os mobila, mano. Mas o mobilador é uma parada muito braba, meu parceiro. Quem fala mal dos mobiladores... É quem realmente não sabe jogar nele, tá ligado? É pessoas que realmente tem raiva de não saber jogar. E começa a falar mal dos mobiladores, tá ligado? Só porque joga ali teclado e mouse e tal. Aí acha um rim, tá ligado? Mas, mano, tudo isso daqui merece treinamento, velho. Pra você aprender a jogar sem olhar pras teclas e tal. Mano, isso aqui exige treinamento, beleza? Você não fica bom assim de um dia pro outro. Eu mesmo aqui não sou bom porque eu não fico treinando assim com tanta frequência. Eu consigo jogar aqui sem olhar pras teclas, né? Porque eu já sou um pouco assim, meio que acostumado, né? Não sou nenhum tipo de ProPlay, mas eu sei sim jogar de teclado e mouse no celular. Porque faz tempo, mano, que eu utilizo e jogo dessa forma, beleza? É isso. Vamos embora aqui, ó. Ver se a gente consegue... Oxão o carinha ali, ó. Caraca, mano. Que capão, hein? Aquele cara ali tava de amizade, mano. Uma impressão minha. Só não quero morrer aqui, velho. Caraca, rapaziada, mano. Que bala bonita aqui agora na cabeça esse cara tomou, hein? Eu acho que não tem mais ninguém aqui não, meu parceiro. Eu acho, né? Mas não vamos também confiar, não. Porque às vezes a gente tá aqui lutando de boa. Do nada só toma 300 na cara. Vamos lá, rapaziada. Tem gente pegando o drop ali embaixo. Tá colocando a arma de rush aqui na mão. Que eu já vou pular daquele jeito, beleza? Ixi, ele tava até de carro, mano. Calma, vou tentar aqui por aqui por cima. Mano, não sei se é minha neta ou se é a neta desse cara aqui que tá ruim, tá ligado? Boa, rapaziada. Que isso? Carinha ali, ó. Caraca, rapaziada. Ele vai tomar um capão, velho. Eu tô dizendo. Vou pegar o carro aqui e vou rushar logo nele lá. Subi muito o capa nele, rapaziada. Não sei se vai dar bom não, velho. Boa, meu parceiro. Mano, essa moita aqui salva muito, tá? Vou ser bem sincerinho. Caraca, outro cara ali, rapaziada. Ah, mano, tá vindo outro cara, velho. Tá vindo esse cara da onde? Caraca, rapaziada, eu tô cercado. Ah, mano, não acredito nisso, velho. Vamos lá, rapaziada. Eu só morri ali, meu parceiro, por conta que eu tava sem escutar o som do jogo. E, tipo, tinha uma zoada de carro, mano, que tava com o grave muito alto. E só tava com o grave alto por conta que eu tô utilizando caixinha de som. E essa minha caixinha de som, ele pega muito os graves, tá ligado? E o grave tava bastante alto aqui do carro. E parecia que ele tava muito próximo a mim. Como eu não estou utilizando fone de ouvido, isso daí me atrapalhou demais, mano. Mas já acontece, né? Acontece mesmo. Pega esse barracão aqui. Pelo menos tentar pegar esse barracão. Porque tá caindo umas lendas aqui comigo. Deixa eu ver onde é que essa lenda tá caindo. Tá caindo aqui, ó. Próximo a mim. Beleza, rapaziada. Bora ver se a gente já pega essa aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Ou a gente morre, né? Mas pelo menos o bom é que a gente ainda tem uma segunda chance. Quebrar esse aparelhinho aqui. Beleza. Caraca, as armas aqui não tá tão boas não, família. Mas dá pra usar. E eu vi que tinha caído gente por aqui, né, família. Mas agora onde esse cara tá? Eu não sei. Opa. E aí, meu parceiro. Ó no pezinho, rapaziada. Olha o pezinho, meu parceiro. Ainda matei ele, mano. Atirei no pezinho dele, ele morreu. Nem queria uma quilosinha braba. Ixi, tem mais cara por aqui, ó. Mano, é muito cara que tá por aqui. Achei que teria um carrinho melhorzinho aqui. Tem um cara que tá bem perto de mim, ó. Onde ele já tá. E aí, meu parceiro. Vai chegar mais, rapaziada. Vai chegar mais. Colocar só um gelo aqui pra cá o som. Porque eu não tô com tanta... Visão assim. Escutando gente de carro. Novamente, véi. Dessa vez eu sei onde é que ele tá. E aí, doidão. E aí, rapaziada. Ruxo ou não ruxo? Acertei, mano. Caraca, esse cara tá muito miado, família. Muito miado. Morre, meu parceiro. Velho, é muito bom. Parece que a gente... Ai. Parece que a gente tem um pouco de vantagem em jogar assim, tá ligado? Será que eu mato ele ainda? Toma esse capão, meu parceiro. Rapaziada, acabei de achar um carinha ali, ó. Mano. A visão aqui é muito boa, tá ligado? Será que eu mato ele? Ele tá bem no coverzinho ali, ó. Vou ruxar nele, rapaziada. Ele só tá ali paradinho. Qualquer coisa eu já fujo daqui, ó. Mentira que aquele cara tá correndo, né? Deixa eu ver se vai dar certo, né? Vou pegar a minha chupetinha aqui que eu botei aqui, ó. E vou lá nele, mano. Clicar aqui em usar. Beleza, rapaziada. Será que ele sabe que eu tô aqui? Acho que eu tô zoada de gelo, mano. Caraca, ele foi pra outra casa, rapaziada. Que é isso? Que carinha chato, mano. Toma essa granada aí, doidão. Boa. Consegui matar ele. Opa. Acabei de ver alguém ali, hein, rapaziada. Pegar o carrinho aqui. Mas eu não sei se vale a pena trocar com ele dentro do gajo, velho. Vamos ver. Caraca, o cara vai se trancar mesmo. Mataram ele, rapaziada. Mano, eu não tô conseguindo controlar o carro muito bem, velho. Olha isso. Aí você tá de tiração. Trolou muito agora, hein. O carro virou, mano. Que doideira é essa? Eu nunca vi o carro virar no Free Fire, velho. Eu não sei nem onde é que tá esse cara, velho. Mas eu acho que ele tá fugindo do gajo também. Mano, isso daqui vai dar uma besteira. Olha o que vocês não tão ligado, tá? Vamos lá, rapaziada. Se a gente pegar ali na frente, vai dar bom pra gente. Tenha um carinho. Aí, trolou muito, hein. Esse cara tá onde? Caraca, rapaziada. Vacilei muito agora. Mas também a gente jogou até que bem, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o likezão. Se inscreve aí no canal. Gostei bastante de jogar aqui na tela do monitor uma partida ranqueada. E é praticamente isso, doidão. Tamo junto e até o próximo vídeo.